Não foram só a Dilma e o Lula que tiveram muito ibope nessas eleições. O Portal Vermelho também bateu recordes de audiência. Em setembro foram mais de um milhão de acessos, marca que já foi superada em outubro, quando o Vermelho conquistou mais de um milhão e meio de visitas. O editor do Portal, José Reinaldo, considera a atual fase de crescimento... O que nós estamos achando do crescimento do Vermelho é um sentimento de contentamento por estarmos correspondendo a uma demanda, a uma expectativa e, óbvio, pensando no futuro, não nos damos por satisfeitos. Cláudio integra a equipe desde o primeiro dia do Portal. Ele comemora os números. Estou mais do que feliz, estou surpreso, porque a gente esperava que fosse crescer, era óbvio que em épocas de eleição Vermelho cresce a audiência, mas não que fosse crescer tanto, mas a gente cresceu sozinho. Toda essa área de sites políticos e sites da esquerda cresceram também. Então, acho que é um motivo de felicidade para todo mundo. Mariana é a mais nova integrante do Portal que não para de crescer. Hoje somos fonte de informação para muitos grupos que realmente não se limitam apenas ao PIG, a grande imprensa, não se limitam àquele tipo de informação, que querem realmente ir mais a fundo e conhecer o que está acontecendo. A Shirley não desgruda o olho do site. Para ficar bem informada. Sim, eu gosto, eu sou muito curiosa, eu gosto, eu vejo uma reportagem, eu vejo alguma coisa de política, então, na verdade, eu não vou em nenhum site, eu vou direto no Vermelho e ver o que o Vermelho está me falando. Eu fico assim, não, eu vou ver o que o Vermelho está falando, porque realmente eu vou acreditar. Então, acessa todo dia para ficar bem informada sobre a política. Assim como a Shirley, o responsável por todo esse sucesso é, sem dúvida, você aí do outro lado da tela. O internauta que acessa, comenta, divulga e constrói, junto com a gente, o nosso portal para um futuro mais justo. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigado para todos.